Salve galera, beleza? Rock Giminar e estamos aqui para mais um capítulo de nossa série do Zero Tech Ragnarok! Galera, no capítulo de hoje a gente tá precisando de umas ferramentinhas de metal, porque a situação aqui tá triste, né? Com essas ferramentinhas aqui de pedra, tá muito ruim isso daqui. Então, beleza? Primeiramente, a gente precisa de uma forja. Vamos ver aqui, forjinha, como é que faz? Forja... opa. Forja ali, forja. Forja não pode. Vamos ver aqui, forja, forja, forja aqui. Olha, eu tenho bastante coisa até, porque eu tenho um pôr na mão. Eu tenho aqui fibra, madeira, o mesmo esqueminha que eu fiz, que eu sempre ensino pra vocês, né? De deixar o blueprint, né? Arrastar pra sua barra. E assim você consegue muito mais fácil fabricar as coisas, beleza. Madeira é pouca, print também, vai ser bastante pedra. Então, se eu conseguir pegar essas coisas mais leves primeiro, eu acho que fica mais fácil de eu fazer. Aqui eu acho que eu tenho material pra duas, talvez? É, acho que eu tenho isso. Então, beleza. Ali tem bastante pedra. Então, vou formar bastante essas duas pedras aqui. Que aí, mesmo ficando pesado, eu vou conseguir continuar batendo na outra, porque eu vou estar na mesma posição, né? Então, beleza. A minha ferramenta quebrou. Vou consertar ela aqui rapidão. E falta o quê? Falta só um pouquinho de pedra. Beleza. Vem aqui. Olha o diabo que miserável, Raul. O quê? Eu vi um para-sarotec 162 e estava consertando meu arco pra domar. Quando eu chego aqui, eu vejo ele terminando de derrubar o bicho. Agora é só pedra mesmo que eu precisar. É aqui, ó. Será que essa pedra aqui dá? Pagem flint. O problema da ferramenta de pedra é isso. Fica 30 horas batendo e só vem... Tipo, às vezes vem flint, nada a ver. Aí, beleza. Duas fordinhas pra gente. Bora instalar a forja. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui também que tem uns potes de metal bem legal aqui do lado. Beleza, galera. Eu acho que eu vou botar essas fordinhas uma de frente pra outra aqui. Acho que aqui tá bom nesse cantinho. Não. Talvez. Acho que aqui tá... Eita, meu Deus. Só que aqui tá cheio de bicho. Vou botar aqui, ó. Deixando espaço pra poder acessar os baús. Eu consigo olhar na visão, viu? Eu consigo. Então, mais fácil, né? Uma fordinha aqui. E a outra vai ter que ir pra esse lado, né? Botar aqui. Beleza. Sai daí do dor. Ah, eu vou apertar o F e abrir o outro, velho. Você colhe o ovo que ovo é... Beleza. Vou colocar já a madeirinha aqui que eu tenho, né? Vamos usar. Eita, eu pei de novo. Na hora que eu pausei ali pra... Eu tô fazendo narcótico, Raul. Por isso que você não... Ah, na hora que eu pausei ali eu vou te hopar. Eu já falei que é isso. Aí eu pei de novo agora. Então, beleza. Vamos mostrar pra vocês aqui. Aqui é a nossa base, né? Eu saindo e indo pra esquerda aqui, ó. Um pouco aqui na frente, já bem perto da base. A gente tem um spot muito bom de metal, velho. Vai dar pra dar umas formadinhas. Ó. Tá vendo? Já tem um pouquinho aqui. Além de ter um pouco lá dentro, né? Por eu ter formado, ó. De início aqui vai ajudar muito, gente. Tem um... Ó, tem mais uns cantinhos por ali que também tem. Ó, aqui tem mais aqui do lado. Até que a gente tá bem de metal aqui, né? Os benks, essa ferramenta aqui. Olha isso aqui. Isso vem pedra. Tipo, né? Seis metais. Opa. Nossa, uma pedra inteira dá seis metais. Vou só pegar uma picareta, né? Não é pra começar tu pegar só um pouquinho pra depois pegar mais, né? Ah, com certeza. Talvez vala a pena só pegar o suficiente pra eu fazer uma picareta de metal. Senão eu vou gastar e vou gastar todo... Um spot, né? Todo spot pra pegar 20 metais. Não vale a pena, né? Tem 66 dentro do baú. Tem bastante no baú? Não sabia. Tem 66 dentro do baú. Aí, galera, também temos aqui essa pequena pedra aqui, né? Dentro da base. Acho que tinha mais uma aqui. Ou não, não sei. Mas eu sei que tem essa pedra aqui. Isso aqui eu lembro que tinha. Então a gente também tem farmzinha aí dentro da base, né? Onde eu deixar um quilo parado ali farmando. Aí você monta um rabado. Leva o banho tá embora. Isso também é bem interessante, né? Então, beleza. Vou colocar aqui dentro da forjinha. Isso aqui. Será que vale a pena eu dividir pra... Eu já consigo fazer mais rápido, né? A smith. E... Dividir a madeira. Vou guardar essa pedra aqui, já que deu bastante, né? Isso aqui é a smith, galera. Vamos ver aqui. Que é a mesa de ferreiro, né? Vai 5. Isso aqui que a gente tem... Vamos tirar 6. E a picareta... Acho que é mais 1. Isso não deu certinho. Não deu certinho. Beleza. Vou esperar queimar aqui, porque vai demorar um pouquinho. E aí já volta aí. Beleza, galera. Vou colocar até um pouquinho mais de metal aqui. Deixa eu pegar na mão isso daqui. Acho que é o suficiente pra eu fazer a smith, né? Cadê? Acho que eu comprei aqui, claro, né? Comprei. Beleza. Vamos ver. Um pouco de madeira e pedra. Vamos formar essa madeira e pedra aqui. Beleza. Fiz aqui a mesa. Eita que a base tá ficando apertada, né? Acho que vou colocar nesse espacinho aqui entre a cama e o baú. Parece ser um espacinho bom aqui. Não precisa se preocupar, Raul, que depois a gente vai fazer. Acho que tá bom. Dá pra acessar de cima da mesa aqui. Beleza. Vamos colocar aqui o metal, madeira e couro. Agora temos a picareta. Agora, com essa picareta, a gente já consegue farmar bem melhor. Vocês veem como tá vindo mal aí a quantidade de metal que a gente conseguia por pedra. Era horrível. Agora a gente pode formar até essa pedrinha aqui dentro da base. Eu sei que já vai dar uma quantidade bem maior. Vamos ver? Tá farmadinha aqui. Vamos ver. Aí vem essa pedra de novo, né? Ó, 24 metais. A cabeça deu 6, né? Então você vê como é muito mais eficiente a picareta de metal. Beleza? Vou dividir o metal. A gente conseguiu aqui. Já dá pra fazer aqui a quantidade que a gente tem também, já pronta. Dá pra fazer até o machadinho já, né? É, dá pra fazer o machadinho. O machado é 8, né? É loucura, né? Tipo, a picareta é a diferença do machado de 1 pra 8, né? Tipo, você consegue fazer 8 picaretas pra um machado. É uma loucura isso, né? Não sei por que é tanta diferença de preço. Será que é mais difícil modelar a ponta do machado? Tipo, né? Tipo, sei lá. A formada dele... Porque a picareta é só um negócio pra frente. Mas se eu ver, ela tem quase a mesma densidade de metal. Não sei por que acontece isso, né? Então, beleza, galera. Já temos aqui as nossas ferramentas. E aí, Smith, né? E nossas fordinhas. Então, é isso aí. Esse aqui foi o nosso vídeo, então. Com a gente conseguindo aqui fazer nossas ferramentas de metal, né? Bacana demais. Agora o farmzinho aí já começou a ficar bolado. Então, é isso aí, galerinha. Se curtiu, deixa aqui o like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal da Gabiá, que também tem vídeo. É isso aí. Valeu, falou, fui!